Mãe é a paixão, mãe é a paixão, amor é bem maior, é amor de gozar, é joia de valor, a vida vai durar, amor é a paixão, amor é a paixão, amor é a paixão, amor é a paixão, amor é a paixão. Mãe é a paixão, mãe é a paixão, amor 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 é a pa O que é o que é o que é o que? O que é o que é o que é o que é o que? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amor, todos os dias nascem, obrigado a amanhecer. 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 O pai não é? 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 É! É, se tá, que é menuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.